Padarina? Oi, Rose. Olha, pode sair desse computadorzinho e vai limpar essa casa inteira, porque minha filha tá vindo aqui, ok? Por que toda vez que o meu pai viaja, você dispensa a faxineira e eu tenho que limpar a casa? Oh, meu Deus, você está me culpando, que coisa feia. Você é minha madraça, você não é minha mãe. E calma aí, que história é essa de filha? Você nunca falou que tinha filha? Eu tive que me esforçar pra não falar da minha querida filha, minha amada filha, que é incrível. Que é bem melhor, mil vezes mais bonita que você. Agora, sem enrolação, começa a limpar essa casa inteira. Sai desse notebook. Ai, tá. Ela nem é minha mãe que manda... Tô indo. Ela nem é minha mãe que quer mandar em mim. Queria que ela fosse que nem as outras madrastas, uma madrasta legal e não uma madrasta má. Mas fazer o que, né? Eu não tenho opção. Ou é isso, ela inventa um monte de coisa pro meu pai. Ah, onde tá o aspirador de pó? Tá pra lá, sei lá. Ah, nossa, ajuda muito. Vai procurar, fazer sua. Hum, tá. Melhor eu procurar mesmo. Já peguei aqui. Deixa eu limpar tudo. Eu vou ter um longo trabalho. E a sua filha, quando vai chegar a Rose? Pouco, então você tem que parar de falar e continuar agindo, né? Oi, mãezinha. Ai, chegou. Oi, Pietra, minha querida filha. Minha mãezinha, quem é essa? Para de nojenta que não é mãe. Ah, é a Catarina. Ih, credo, Jesus Cristo. Não liga pra ela, não. É uma emprestada. Olha, já faz a minha comida. Eu sou sem teatro. Não, eu não sou empregada. Eu sou a sua... Eu não sou nada sua, né? É, graças a Deus, porque eu não quero nada, nem contato seu. Eu não quero nem papinho contigo. Porque dá pra ver que você é muito estranha. E muito... Nossa, eu não vou nem falar aqui, né? Porque... Minha mãezinha. Ô, mãe, deixa eu falar uma coisa aqui. Fala pra ela fazer minha comida, que eu tô morrendo de fome. Não vou fazer comida, a gente tem empregada. A gente não tem empregada, não. Tem sim. Ai, não vai fazer a Catarina. Ai, então o que vai fazer? Ninguém aqui vai fazer. Minha mãe não sabe fazer. E você é a dona da casa, não é? Não, meu pai é dona da casa. Então, você mora aqui e eu não. Então, eu sou a convidada. Então, você tem que fazer. Convidada é bem intrometida, né? Ai, onde que eu vou ficar? No quarto da Catarina. Ai, mas aí... Pera, deixa eu falar. Então, mas aí o quarto vai ser só pra mim ou ela vai dormir junto comigo? Porque eu não quero, não. Claro que só pra você, né? Ela dormiu no quarto. Mentira, sério. Oxi, e eu vou ficar onde? Lá é meu quarto. Ou sofá ou quarto, entendeu? Porque eu e minha mãe que decidimos. Ai, meu Deus do céu. Olha, Catarina, você pode dormir no chão. Você que escolhe. O quê? Eu dormi no chão? Mas a casa não é minha. Olha, ou você vai dormir no chão ou longe de mim, entendeu? Porque eu não quero. Eu já tô indo ver onde que é o quarto. Tá bom. Ó, você pode dormir no chão ou no sofá. Você que decide. O problema não é meu. Nossa, pelo visto, vai ser um longo tempo. É, mas eu me pergunto. Onde sua filha tava todo esse tempo? Olha, a minha filha tava fazendo intercâmbio. Agora, para de tanta pergunta. Ela tava em outro país estudando. Diferente de você que teve que ficar aqui, né? Enchendo meu saco. Claro, eu tô de férias. E eu voltei das férias. Ai, não interessa. Você nem precisaria ficar em casa. Catalina, vem agora. Mostra onde que é o quarto. Vai, vai, vai. O quarto é o segundo quarto lá em cima. Vai? É o maior. Tá lá em cima. Vai. Cadê o meu pai nessas horas? Ai, nossa. Que quarto enorme. Aqui deve ter tantas coisas aqui dentro desse armário. Que deve ter tantas coisas de marca. Eu vou roubar tudo pra mim. É óbvio, né? Vou ficar aqui nesse quarto só pra dormir? Eu não. Vou é pegar tudo pra mim. Deixa eu ver o que que tá aqui. Nossa, tem até closet. Eu amei. Que bom que agora é meu. Não é dela, mãe. Tomara que o pai dela nunca venha. Porque eu quero ficar o resto da minha vida aqui. Ai, olha. Essa vista. Parece eu. Uma beleza. Mas pronto. Preparei aqui um café da manhã. Pra Rose e pra filha dela. Qual que será que é o nome da filha dela? Nem perguntei e nem quero saber. É, agora deixa eu ir lá pro quarto reserva. Que eu vou ter que ficar lá, né? Deixa essa menina ir embora. Eu não sei se eu fico aqui. Problema que é do lado do quarto dela. É, eu vou ficar aqui mesmo. É, é bom que tem até uma cadeirinha aqui pra eu sentar. Isso que importa. Então eu vou ficar aqui. Vê minha comida! Vou empregada. Lá embaixo. E meu nome não é empregada. É Catarina. Empregada. Catarina. Empregada. Catarina. E qual que é o seu nome? Não, não te interessa não, empregada. Eu, hein? Ai, eu não sou empregada. Eu sou a Catarina. Ai, nossa, que comida boa. Ai, eu amei. Ai, esqueci. Foi aquela empregadinha que fez. Então tá horrível. Credo que nojo. Não quero comer, não. Quer dizer, eu vou comer sim, mas vou falar que tá horrível. Que fresquinho. Ai, Rose. É, minha filha precisa de uma ajuda. E eu tô muito ocupada mexendo no telefone. Então vai logo. Tá. Vem, vem, vem. Nossa, tem um monte de descanso aqui. O que você quer? Arruma minha mala e arruma meu quarto. Eu não. Você tem dois braços e duas pernas. Faça agora. Esse aqui é o meu perfume que você usou. Qual o problema? O quarto agora é meu e não é seu mais. É, mas é meus produtos e meu quarto. Não tô nem aí. Agora vai, vai, vai. Vaza. Eu não vou arrumar nada. Ela tá usando as minhas coisas sempre de autorização. Tudo bem, né? Se ela pedir isso, eu até deixava. Mas o problema é que ela acabou de chegar e já quer mandar em tudo. Me tratando como se eu não fosse um nada aqui nessa casa. Mas isso não vai ficar assim. E aí, minha filha? É aquela imprestável arrumou alguma coisa? Não, mãe. Ela não arrumou nem minha mala. Não desfez a minha mala. E não arrumou meu quarto. Sabe o pior? Ela ficou reclamando lá. Porque eu usei o perfume dela. Quer dizer, nem a dela, né? É meu. Eu não acredito. Essa menina é igual ao pai dela. Eu não gosto de fazer nada. É. É egoísta, né? Primeiro que você é minha filha. Segundo que você é enteada do pai dela. Então você pode fazer tudo o que você quiser. E muito mais. Se divirta. Então tá ótimo, mãe. Vai ser incrível. Porque eu vou poder implicar bastante com aquela garota. E minha mãe não vai poder brigar comigo. Nem aquela menina. Não pode ser, tá? Vai ser a melhor coisa. Eu acho que eu vou lá na cozinha. Ah, deixa eu ver aqui. Acho que o papel é esse. Papel não pode ficar aqui, não. Vou rasgar. E vou jogar no lixo. E acho que eu já relaxei o suficiente. É, também, né? Depois de descansar por horas. Agora é melhor eu pegar meu trabalho. Porque eu fiz lá na mesa. Porque tinha um pouco mais de espaço. E também, né? Como eu não tô no meu quarto. Naquele quarto não tem escrivaninha. Então é muito ruim. Deixa eu logo pegar meu trabalho. O que aquela menina tá fazendo ali? Ai, licença, Pietra. Cadê o meu trabalho que tava aí? Ai, que trabalho. Aqui tinha uma folha sujeira, né? Eu rasguei e jogei no lixo. Era o meu trabalho, Pietra. É da escola. Eu não posso fazer nada. Você tinha que colocar no seu quarto, né? Você colocou aqui. Então eu não posso fazer nada. Você tem que colocar nada, né? É claro. Você tá no meu quarto. Lá no quarto que eu tô. Não tem escrivaninha. Onde eu iria fazer? Mas tá tanta raiva de você, entendeu? Dá até vontade de puxar o seu cabelo. Ei, Catarina. Por que você tá falando assim da minha filha? Você não vai fazer isso, não. Eu não vou fazer. Eu falei que dá vontade. Mas ela rasgou o meu trabalho da escola. Sabia que eu demorei muito pra fazer? Eu deixei... Não quero saber, não quero saber. Você não é nem louca de puxar o cabelo dela. Sim, eu sei. Eu não vou fazer isso. Toma, toma, empregadinha. Vai lá, chora. Eu não sou sua empregada. Ah, é sim. Ai, não sei por que ela fica fazendo isso. Ai, quer saber. Eu também vou ficar descansando. Ai, ela me estressa, viu? Agora eu vou ter que refazer todo o meu trabalho que eu demorei horas pra fazer. Eu tava desde ontem fazendo aquele trabalho. Só que eu fiz na mesa porque, um, é maior e dois. Eu não tava com escrivaninha no meu quarto. Porque esse aqui não é nem meu quarto, né? É um quarto extra. Então, pra que eu teria escrivaninha? Já que ela chegou e estragou tudo. Ei, ei, ei. Cheguei. Vai embora. Olha, eu tenho que te falar que você vai ter que sair desse quarto. Por quê? Você vai ter que dormir ou na sala, ou lá fora. Olha aqui. Não. Eu vou precisar de dois quartos. Você não vai precisar de quarto coisa nenhuma. Eu vou ligar pro meu pai. Eu vou falar que você, que agora é madrasta, tem filha. Você quer isso? Pode ficar com o quarto. Ai, eu queria mandar mensagem, mas provavelmente meu pai nem deve estar com internet. Quando ele faz aquelas viagens e negócio, ele mal dorme direito. Eu não quero preocupar ele. Pelo menos não por enquanto, né? Ai, eu acho que eu vou tirar um cochilo, vou dormir, que assim eu relaxo. Mas também, pra relaxar, eu ia ter que virar bela adormecida e dormir por 100 anos. Mami! Oi, minha filha. Eu tô aqui embaixo. Tá, tá. Vem aqui embaixo. Tá, tá. Oi, o que foi, querida? Mãe, eu quero comprar roupas no shopping. Ai, minha filha, agora eu tô sem tempo, tá? Pega algumas roupas daquela Catarina. E se ela reclamar, eu tiro ela daqui de casa. Ai, ótimo. Simples. Tá bom, minha filha, vai lá. Tchau, tchau. Tão fácil eu resolver isso. Ai, se eu vestir aquelas roupas, essa menina vai ficar reclamando. Mas eu não tô nem aí. E também, no dia que eu cheguei, que foi ontem, né? Meu Deus do céu. Ela já chegou, já reclamando, olhando cara feia. E eu não tô nem aí com ela também, com a empregada. Catarina, o que que achou da roupa? E de você quer? Vem cá. Como esse? É minha roupa? Não. Ou você tá vendo outra coisa, é claro, né? Você tá usando as minhas roupas e nem pediu. Não, agora esqueceu, fia. Que é o meu quarto. Ai, olha, eu não vou falar nada. É meu quarto, minhas roupas. Se você quiser, você pode usar, né? Mas, por favor, pede primeiro. Não, eu não vou pedir, porque as roupas são minhas, tá bom? Não são suas coisas nenhuma. É, sim. Olha, se você continuar reclamando, eu não falo com vocês. Então eu vou reclamar a sua filha, né? Porque assim, ela não fala nunca mais. Ô, Rose, por que ela tava pegando as minhas roupas? Ai, você deveria educar mais a sua filha. As minhas roupas. Claro que ela podia... E você deveria cuidar mais da sua vida, né? Agora vai pro seu quarto. É claro, eu tô cuidando da minha vida. Eu não tô pegando roupa das outras pessoas. Rose, ela pode pegar, mas ela podia pedir primeiro, né? A educação em primeiro lugar. Eu não quero saber, eu não quero saber, Catarina. Não quero saber. Reto, de onde meu pai arruma essa mulher? Deve ter achado no lixão, né? Ou na aula de pessoas mais educadas, só pode. Vou pegar alguma coisa pra comer, mas eu tenho que limpar essa casa. Porque senão aqui fica imundo, fica horrível. E também não tem muita coisa na geladeira, já que a empregada não tá aqui, né? Porque ela mandou embora a empregada por um tempo. Não sei pra que mandar a empregada embora temporariamente. Tendo que tá de férias, então a gente poderia aproveitar mais, né? Mas aproveitar com ela? Não, credo. Nunca. Ah, não tem nada pra comer nessa casa? Não, porque a sua mãe teve uma ideia, que eu não sei de onde ela tirou, de mandar a empregada embora por um tempo. Não sei pra que isso, é porque agora eu vou ter que ficar limpando. Ai, nossa. Sério isso? Ah, sério. Pera aí. O que você vai fazer? Sai daqui. Você não jogou Coca-Cola no chão que eu tô limpando não, né? Não, você não tá vendo não que eu derrubei? Menina, você não tem educação não, é? Tenho, e você não, por estar toda sem... É claro que eu tenho. É porque você tá me estressando desde ontem, tá achando que é a dona da casa, que pode chegar aqui e falar um monte de coisa pra mim. É porque você é a minha empregadinha, então, ó, limpa aí. Empregada? Empregada é coisa nenhuma. Eu... Ei, pode tirar isso aí. Ô, mãe, olha o que ela tá fazendo. Ô, mãe, olha isso aí. Você não vai... Eu não fiz nada. O quê? Você derrubou a minha filha. Sim, eu derrubei ela. Quer saber? Vai embora daqui. Não, é minha casa. Eu tô falando pra você ir embora daqui. Eu não vou embora, é minha casa, a casa do meu pai. Não é sua casa, agora é minha. Não, é a casa do meu pai. Quer que eu ligue pra ele? Então você vai ficar sem internet. Toma. Tá bom. Eu vou pro meu quarto, eu não vou continuar limpando, não. Bem feito. Bem feito é você, que ficou aí de castigo. Talvez agora essa batida funcione bem na cabeça dela. Não, acho que ela precisaria cair de um avião pra ver se as peças do cérebro dela funcionam. Já amanheceu. Pelo visto, sim, né? O sol ali. É muito estranho acordar e não estar no meu quarto. Deixa eu ir lá embaixo, porque eu vou ter que resolver algumas coisas. Minha filha, minha queridinha. Olha, a mamãe vai ter que dar uma saidinha, tá bom? Hum, toma cuidado com aquela Catarina, porque ela é afrontosa. Só que eu sei que você é mais. E que você vai dar uma nela, tá bom? Ai, meu Deus, tá dormindo. Que dó. Ai, deixa a minha princesinha ter o sono de beleza dela, né? Olha aqui, Catarina. Eu tô saindo. E eu não quero que você fique incomodando minha filha, tá me entendendo? Sua insignificante. Tá bom, né? Não vai incomodar ela, não. Eu nem duro de incomodar. Do jeito que aquela menina, ela vai falar que eu bati nela. Melhor eu ficar aqui na minha. Acho que daqui a pouco eu vou tentar, se a gente ir com ela, chamar ela pra sair. É, a gente pode ir no shopping. Sei lá, do jeito que ela é rabugenta. Ai, eu tô muito sentada aqui. Ah, decidiu sair do quarto? E aí, o que que você... Problema. Problema nenhum, mas eu ia perguntar pra você. O que que você acha da gente ir lá no shopping almoçar ou só sair pra comprar alguma coisa? Ah, eu sair com você? Credo, Deus me livre. Nem é morta. Credo. Sair com você dá um ranço. Nossa, obrigada. Quanto amor, né? Hum, que bom que você sabe, né? E por que pergunta, sendo que você sabe? É, isso é verdade, né? Não precisa nem porque eu pergunto. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Se você me atormentar, eu juro que... Olha, eu ia arrancar tua cabeça. Tá, acho que eu não vou nem sair dessa cadeira. Acho que eu vou chamar minha amiga pra vir aqui em casa. Por causa que eu quero conversar, eu quero sair com ela hoje. Eu não quero, essa é com aquela tal de Catarina. Aquela nossa empregadinha. Quando minha amiga vir aqui, eu vou falar que é uma empregada. Uau, meu Deus. Mas que casa mais linda. Adorei. Amiga. Oi, querida. Você mesmo? Eu não sei, né? Quem você acha que é? Ah, tá. Tá pensando que era a Catarina. Amiga, você nem sabe quem é a Catarina, né? Não. É a empregada daqui. É a empregada? Hum, entendi. Mas vamos entrar que eu quero conhecer a sua casa. Vamos, eu já quero te mostrar a Catarina. Aqui é minha casa linda, né? Eu sim. Ai, nossa, que barulho é esse? Nossa, olha. Tá altíssimo. Daqui a pouco vai estourar meus chímpanos. Ei, o que vocês estão fazendo aí? Uau, o que que foi? O que que você quer? Pronto, abaixei. Calma. Você deixa a empregada ficar fazendo isso? Eu não sou empregada. Não, é aquela imprometida. Eu não sou empregada. Você é empregada assim. Sai daqui. Sai. Não é empregada. Olha, por que vocês, a gente não vai então tomar um sorvete, hein? Ah, pode ser. Tá bom, vamos. Hum, vamos. A gente pode brincar, alguma coisa do tipo. Amiga, vem, vem comigo. Gente, eu vou pegar sorvete. Tá bom. Você é amiga há muito tempo dela? Eu sou mais ou menos. Sabia que ela é pobre, tipo, ela é bem humilde e ela não tem tanto dinheiro assim. Porque a mãe dela, né, deu golpe num cara aí rico, um homem muito, muito, muito rico. É sério? E aí ela ficou rica, Ana. É, aí ela caiu junto com a mãe dela, né, tipo, não caiu. Ela trapeziou, foi junto nos esquemas com a mãe dela. Mas ela não era assim, ela era bem legalzinha. E você até que é bem legal. Achei que você seria uma daquelas empregadas chatas. Não, na verdade, a mãe dela é minha madrasta. Uai, você não é empregada? Não, ela fica falando, mas não adianta discordar dela. Então, calma. Nossa, que horror. E cadê seu pai? Meu pai tá fazendo uma viagem a trabalho. Então, o cara que a mãe dela deu um golpe é meu pai. Isso é bem horrível, Ana. É. Eu não acredito. Ô, Pietra, a sua mãe tava dando um golpe no meu pai. Não acredito que você mentiu. É, por favor, não conta nada pro seu pai. Por favor. Eu vou ter que contar, né, ele precisa saber a verdade. Mas você tem que se arrepender e você tem que contar pra sua mãe. E se ela não se arrepender, eu vou falar que vocês não se arrependeram. Tá bom? Tá bom, mas... Ai, meu Deus, vai dar tudo errado. Ele vai me mandar embora. Ai, não. Desculpa. Não, não vai mandar você embora. Você tem certeza que você se arrependeu? Sim, sim. Por favor, não me tira. Então, pelo menos você se arrependeu, né? Ih, que babado. Catarina, desculpa por ser grossa com você e fazer maldades com você. Não, o que importa é que você se arrependeu. E olha, você tem que melhorar, porque, né, você vai morar lá em casa. Você vai ser minha irmã. Ai, meu Deus. A minha mãe, ela vai ficar brava comigo. Ai, não. Não, ela não vai ficar brava com você. Relaxa um pouco. Você tá muito tensa. É porque eu acho que... Ai, eu tô muito nervosa. Ai, não. Não, não. Fica calma. Vem, me segue. É, vamos. Você precisa relaxar. É, melhor você ir pra sua casa, tá? É, melhor. Tchau. Tchau. Mas quando você e sua mãe ia contar pro meu pai, eu ia ficar isso aqui pra sempre. É, pra sempre. Então, com um pedido de arrependimento, você tem que fazer alguma coisa. Olha, eu te dou seu quarto. Eu amo seu quarto. Eu te dou os perfumes que eu usei. Eu te dou a roupa. Eu te dou tudo, 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 tudo. É, não. Eu só quero o meu quarto e as minhas roupas de volta. Depois a gente faz umas compras, compra sua sopa, seus perfumes e tudo. É, né? Só se seu pai aceitar, eu... Não, ele vai ficar de boa. Agora vamos. Eu preciso contar pra ele e eu tenho que ver se sua mãe se arrependeu. Tá bom, mãe. Ai, olha, Pietra e Rose. Que bom que vocês se arrependeram do que fizeram. Eu contei pro meu pai e viu. Nada aconteceu. Vocês não foram expulsas. Isso é verdade. Eu confesso que no começo eu queria dar o golpe em você, no seu pai. E realmente eu me arrependo. Eu acho que eu nunca faria isso que eu faço com o seu pai. Você abriu minha mente. Ela muda as pessoas. É. A gente realmente muda. Oi, gente. Pra quem ainda não passou no site, dêem uma passadinha lá pra ver os novos produtos. Tem almofadinha, camiseta, copinho, o kit. Em breve terá mais coisinhas. Peçam pros pais de vocês darem uma passadinha lá. Beijinhos. Amo vocês.